Fala galera do canal Hooli Play Games, beleza? Quem fala com vocês é o Hooligan, tudo tranquilo? Mas estamos aqui, hoje pra mais um vídeo de Uou Eu sei que eu falei pra vocês que o próximo vídeo ia ser a respeito do Boost, do Char lá pro level 90 Não, pô, 90 foi há 30 anos atrás Pro level 110, só que eu não consegui comprar o site da Baryonet, tava bugado pra mim Então meio que eu gravei 4 Dungeons na Quest semanal pra gente poder pegar um baú heróico Que, véi, veio um vídeo na hora de mais da conta Quando vocês tem que assistir pra vocês verem, tá ligado? Então fica a dica aí, quem já foi inscrito, deixa o like por gentileza Mano, a ajuda de vocês é sensacional pro canal, a gente tá crescendo feito bala, véi Todo dia tem inscrito novo, todo dia tem comentário diferente, beleza? E quem não for inscrito, aproveita, clica no sininho aí, se inscreve, clica no sininho, tranquilo? E aproveita o vídeo, guys, valeu, mano, fica com Deus, aquele abraço Vamos lá, vamos levar isso aqui rapidão O cara vai olhar pra mim, o cara vai olhar pra si mesmo, o cara vai olhar pra mim e vai cuspir em mim depois O cara já vai matar o boss lá, tá ligado? Sozinho, maluco bruto Já tá lá, ué, já tá varrendo, bicho Não, ele tá aqui, ó, olha aí o naip do bichão Pau, pau, pode, 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 né? Bora O cara foi no boss, que se foda, tá ligado, o resto Proja garantinha, que saudade disso, véi saudades porra, eu to matando o Adi toma mano, pô carai ô louco ô louco mano, você ta na calma eu perguntei ainda, ta todo mundo aqui? o cara ficou quietão tá não, ele ta voando voando essa porra que que eu não tenho what the hell, não tem loot não ô louco, eu dropei um bang aqui eu dropei rola então você gosta o cara falou, você tem certeza que você precisa de um healer? é, então o cara ta arrastando tudo você é louco mano, o cara 968 é muito forte o problema é que ele ta deixando o Adi pra trás e vai morrer esse otário tudo pra caralho é bruto né fé no pai que agora o nosso healer vai pode crer aqui tem tanque né mano aqui tem um bagulhelu ele morreu é o fodido que nem eu não morreu não aaaah o deixaram pra trás corre que da tempo não é nada não, brota ai até a gente chegar no ultimo o raro ta aqui ó ele com certeza vai querer fazer o raro qual é ele, qual aqui ó pragueta aqui ó ou mata, mata, mata tudo ai ai ah sério vei tem que usar o esse bagulho aqui no mítico 6, 7 já dói hein nossa você não faz ideia ai já era esse lugar aqui é inferno não é mítico a mais velho então é só esse pedaço aqui que é foda depois é tranquilo matar amanhã lá também a o peixe boi lá KWQ What the hell Wait for me macacos Hahahaha o cara comunidade comunidade toxic falando o cara ai o cara não ofende rapaz já reporte aqui já vei HAHAHAHA faz igual ele esse viado ah não foi o Daniel que quicou ele da parada lá Daniel, eu e ele fazendo caminhada Temporal e o Daniel colocou de zoeira Porra, que corrida, não sei o que Putz Aí que foi o Eduardo Nossa, velho Não é não, Eduardo? O pior é que depois eles ficaram putos Que caro rir Os caras aceitaram o bagulho e Reclamaram depois Putz, você tá perto já, mano? Eu tô aqui não Carai, velho O cara agra sem respect Mesmo, hein No segundo boss Terceiro É, é O arbararão Arbarão Mãe que dá tempo Esse lugar aqui também é uma bosta No mítico mais Enfim No céu tem pão Isso aí Pão Que legal Seria dar um interrupt, né? Dá nada Ele vai varrer É Olha só que coisa boa Pegar rush Só Tão de boas Hum, tranquilão Só na caminhada Só pegando o item Do boss Aqui Olha só Ah, velho Tomar seu corpo Nossa Sério E é bom ainda Ó O Kumae que tá batendo aqui Não dropa nada Tá ligado É, eu dropei nem dinheiro Ai, caroio Por olhos Ah, mano Na próxima Não é que Que esse cara Porque eu não gostei dele não Não respeita a ordem do tanque Puxar as coisas É, esses caras apressados Assim É Não gosto de gente assim também não O Mark Baco É A gente já monta a outra certinha Vou fazer Pode ser carasã Pode ser Como é que chama aquela outra lá da tartaruga? Quê? Não é tartaruga não Que tem aqueles gigantes Eu esqueci o nome dela, velho Achara? Achara Zó de achara Vim embora Aqui tem a gaviota do capiruto Tem a gaviota É A gaviota A gaviota Uh Jump Essa é a DG que eu fiz mais rápido na minha vida Ah, mas mítico normal também é Easy busy Mas dá até gosto, né, velho Tem um cara que bate muito assim Sim, ó Punheteiro de plantão Cara bate muito Olha o retaxite aí, ó Valeuzinho tudo Aí, ó Tô caindo buraco aqui, ó Vai cair no buraco, Mariana Oi, eba Foda o buraco Eita porra Amanhã falou impaciente Nem começamos ainda É, velho Já perdeu 5 mil tentáculos já Nem riscou Eu tenho um bagulho de tanque Tadinha dela Vai dar não, minha querida Vai dar não Hoje ela deu azar Hoje entrou aqui um grupinho Olha só o DPS do cara, velho Isso é louco A minha única felicidade é matar mais que o healer, tá ligado? Né? Tem DG que nem assim é, velho Os healer regaça Não, ontem o Hulk tava batendo mais que o Hunter lá, ó Então, aí é complicado O Hulk tava batendo pra caralho de elemental, filho Putz, da hora Uns 2 milhões de vez em quando lá De healer, tá? Caraca, velho Aí tá bruto mesmo É, filho Ô, mas essa mulher não para de me jogar fora, hein? Aí Por que jogar fora? Ah, tá louco Tá doido? O que é esse cara? Dá BL ainda, nu? Vai, foca os pio que você quiser, hein, mãe Vai, não vou nem sair do lugar Afoga Afoga a porra de lá, não Acabou Dá nem que os pio do lado certo ainda, hein? Viu? Didi, well played Um de três Um de... Tá um goldinho Olha, velho 800 de ouro eu ganhei nessa porra Ah, que delícia Ah, caralho E o poderzinho de artefato, hein, velho Corre que eu agrei What the hell? Não veio nada pra mim Mandei um thanksman aqui Vamos pra próxima Cantos morreu Caralho Morreu de novo, diabo Corre que eu agrei Tá, beijo na bolha No chão aí, ó Dá pra ir pra fora Vamos montar outra PT? Se eu fosse você O que cava o cacajú E segurava o rio É, vamos Cacajú Apesar que apareceu fácil Os bichos aí Acho que Todo mundo fazendo quest Hoje vai de boa Falou Falou, cacajú Cacajú Tomou no cu Cacajú vai tomar no cu, caralho Vai se foder, cacajú Tá louco, hein Ué Eu aceito um covilho de meu otário Que ainda não fiz E tem outro Oi, velho 900 de gold, mano Então vamos Vamos, vamos Vamos covilho de meu otário Cadê os malandro? Cadê? É que tem um amigo meu Vou tentar fazer uma mítica mais 8 ainda Alguma coisa do tipo Vou poder Pegar o balão amanhã Ah, eu vou pra fumar Com esse daqui Não vou não É não Aí se quiser fazer Depois a gente faz Beleza Era bom esperar o viado Do Daniel Ou o chuta também Sim Ah não, não Espera, sem treta Hoje você tá agrado Logo cedo Não, viado Tô não Hoje eu tô suaveira Tá bom Fechou o grupo Sumou nos malandro Eu falei que funcionava melhor É, como é É um manjão Ai, é um manjão 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 É uma mulher Qual mulher? Um velhinho Nossa Isso é muito bem, velho Agora eu virei homem What the hell? Esse é o pedrinho? Um bebê É Essa aqui É a foto original Cara, igualzinho, velho Você não viu esse maluco não? Como é? É aquele que fala A paisagem muito bonita Não, o minguado, velho Que ele faz vídeo de Minecraft Tá ligado? Obrigado por me sumonar Boi burro É nóis, velho É nóis Sumona aí outros maluco Clica aí, viado Caralho Burr Ele vai burr Ele fez um vídeo analisando O comentário dos caras Do David Jones Do Damiani Você viu? Nossa Mano, o maluco bateu 3M, velho Só fazendo essa parada de Só pelo aplicativo Que ele fez lá O negócio de FaceApp Oh, um velhinho Serota, cura nóis E mostra a Xota Tá todo mundo aqui? Tá Acho que sim Só tô Agora vai Vocês me deixaram pra trás E eu ainda peguei dois itens Já dropou mais que com mais já O dia Lutz Que lá, porra Oh, garrei na pedra aqui Caralho A sorte que era a pedra, hein Hoje não vai dropar item nenhum Vai ficar só na língua Vai só carregar nóis Vai dragão Vai dragão Vai dragum Beyblade, o show vai começar Caraca, nunca vi o Beyblade, velho É a Beyblade 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 de pau Beyblade de capiroto Beyblade de pau é peão Pior, velho Pior Ah, vamos por aqui pela água Deixa esse bicho aí Deixa esse bicho aí Vai dragão Deixa o bicho aí Agra aqui Me arrasto no rosto não Oh, um agrinho Um agrinho Puita merda Ah, velho Por que você me lembrou? Agora vai ficar na minha cabeça Ó, assagraram tudo aí Não Não, mas esse aqui Eu acho que vem Toda vez eu Você vai passar aqui na beira Ele vem na gente Agora, ó Não é morrer na pedra Ó Ai, carai Eu vou morrer mesmo Ai, carai Cara, eu caí na bita, mano Bicho que eu dou é morrer Ó, vocês são muito burros Ops Puta merda Ops É, ué Ops Quem que foi esse maluco isso? Cerota Ah, é aquela porcaria de drone, avião Aviãozinho Pessoal Aqui no Rio Grande do Sul Eu tô morrendo de fome Eu vou comer Um cacetinho Credo, velho Pior cacetinho é pão, né? É, ué Nossa, velho É muito diferente É muito diferente É, muita viadagem, né? Tô com que tem capoeira de gaúcho Cacetinho Com guisado Cacetinho terminado? Com guisado, caralho Caraca, velho Vocês são muito podre, mano Puta, agora Vocês não sabem o que é guisado também Ah, guisado é aquela mistureba Não, está O problema é que está Fodeu Esse DK de papelão aí Não presta não, hein? Ah, não Reporta, reporta Só reporta Eu vou reportar essa água aqui Pô, dá um berrez aqui, rapidão Berrez? Mas está fácil então, hein? Tinha que dar berrez da gente É cada 10 minutos que pode resetar, não é? Ah, não, chamã não dá berrez Não, não, está de chamã Ah, larga aí, morta aí, vambora Nem se eu tivesse O velhinho Não, tem mesmo O único que dá berrez é você mesmo, cabrão É Está fudido Mano, muito cagão, velho Vai se fuder Caraca Eu só estou farmando os artefacts Eu acho que nós esquecemos o bicho lá em cima Que bicho? Tomamos no cu Que bicho? Ficou lá atrás, ó Da missão de 900 de gold Ah, é bosta Ai, ai Oh Um adinho Cara, fica na minha cabeça, velho Ele falando agora Agora vocês vão ver O minguado menina O minguado menina Nossa, mano Você faz muito igual, viado É, um viado parece com o outro Assim mesmo Pior que o maluquinho é bom, velho O maluco é Oh Ele ganhou o meu respect, na moral Bom no que? Fazendo merda? Tipo, ele faz vídeo de Minecraft É, tipo, conteúdo infantil, tá ligado? Eu vou agrar O caçador garra-petra Socorro, caralho, socorro Socorro O bicho me deu um tapa Me tirou 10% de vida Socorro Socorro Que bom que ele tirou 10% e não sei Fico feliz por isso É, só já Ainda que eu tô com as minhas armaduras Toda amarela Tá com febre? Armadura Amarela Armadura Amarela Cuidado com o mosquito Dá febre Falar nisso Eu não tomei essa porra dessa vacina, velho Eu também não Nossa Eu falei, se for pra morrer Eu tinha morrido Ah, velho Deu deprê agora Agora tá dando burro na porrada Na cara dos malacacos Não tá dando nada Não vai dar nada não Tomara, velho Pô, vai dizer que não é gostoso falar que nem um minguado, velho Oh, é muito fera, velho Maravilha Todo mundo devia falar assim Coisa assim Amor Não tenta falar que nem um minguado Minguado? Igual peixe Minha mãe chegar em casa e eu falar Mãe, o que tem para a janta? Vai me dar um tiro na cara Para com essa porra aí, ô viado Trabalhei o dia todo Tô com fominha Que derrota Nossa, velho Os caras vão se inscrever do meu canal Na humildade Na humildade mesmo Minguado é coisa de profissional Minguado é aquele peixe Peixe que vive lá na água Tem que fazer frito É, ué Ai, ai, boi Agraram o bicho Seus puto doidos Ah, que o bagulho é louco Vem, vem com todo mundo Chama avô Chama vizinho Meu caralho Tô batendo neve com todo mundo A rilha tá quase me passando Ei, socorro Não, deixa Eu vou morrer de novo Ó, ó, ó Tá granta, animal O que que diabos tá fazendo? Tá testando Tá testando O Healer Tá compando o Pedro Com essa porcaria de escudo bugado Ah, é, mano O escudo tem hora que vai Tem hora que não vai Ele tem vontade própria Ué, não sei nem quem é o boss nesse caralho aqui É a pedra A pedra filosofal é o boss Ah, nossa Eu nem vi quem é da merda Tem que focar Na pedrinha Ai, caralho Que que é isso aqui, véi? E a piada do tijolinho também Cês viram, mano? Nossa Puta, cara Que ela é pesada Você tá precisando ver conteúdo de gente, hein Mas eu vi no Alan lá Eu acho que foi o Alan que contou Achei da hora, véi O cara é mito Alan, o que é do grupo? Não Do... Do... O cara que faz Fortnite lá Ah, tá Fala, porra O Alan tá decaindo no conceito Acho que é eletronic Eletronic Desire O canal dele Alguma coisa assim Eu tropeio aqui Nossa, aqui é verde Não dropei Porra nenhuma Chama o liguado Olha aquele doquinho Do Ragnaros Ele alto Fala Tu é viadinho? E ele Sim, sim Deu sol e boludo Aí vai falar Ragnaros é boludo Não precisa agrar Mas eu vou agrar Foda-se Puta, merda Tacou-lhe um escudo Na cabeça Um escudinho Tá parecendo cearense Já, essa porra É O Ceará Oxe Opa, aí, ó Tacou o escudo Isso é baiano, né Mãe dos dermes Mãe dos dermes Tá louco, mano Maria Bethânia Fala de uma maneira Burra, cara Que loucura Que loucura Você Eu não Consegui entender Muito bem O que você fala Você fala Uma maneira burra Caralho O cara tá mesmo Burro Pra falar um negócio Que ele ficou cheirando Mano Mas esse meme Do Caetano Foi forte Durou Durou Décadas De zoeira É Nossa, fazer isso aqui No normal É muito Delícia Já chega aqui Estou escudado Na cabeça de minhoca Esse é místico, cara Esse é normal, não É místico Mas místico Místico zero É normal, ué Sabe o que é tenso? É fazer sem um Carcaju, cara Ah, não Tinha que chamar Carcaju, cara Carcaju 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 Tinha que falar Pro carcaju Ih, caralho Tem que matar os bichos aqui Porque senão Ele vai ser comido Ai, caralho Ah, velho Esse é caro Nós tava carregando Mas quer ajudar É, velho Não consegue nem matar O Adion Olha, tá comendo O rabo dele Com farofa Ô, velho Não era pra ter Um healer isso aqui? É, era Ele tá aí, ô Filho da puta Healer, gusão Tá healando Menos que o Chuta Ô, Chuta healando Chuta curar bem, filho Não, então Eu falei verdades Não, mas ele Falei verdades Quanto? Ah, eu não tenho motivos não, minha filha Eu vou sair do trabalho Não vou ficar nem não Tô, pobrinho É, ué Deu ter a ver Espera, é muito Meu martelo Que é o meu martelo, rapá? Tá doido Aquela risada bem Bem natural É, bem tipo Espontânea, né? Bem espontânea Bem natural mesmo Vamos fechar sem o Koumai mesmo Vai, vai, vai Ah, não E voltou Para não Pô, será que se nós convidar o... O minguado pra jogar o olho Esse na nossa guerra Cara Ah, não sei, véi Ele vai estranhar porque o olho é quadrado, né? É, cara O olho não é cabeçudo Tem que tentar... O foda que o olho é o Ceará estádio, cara Tem que jogar Com o nego retardado Só pra ficar legal O vídeo Na moral Não, o Milde busca só sabedoria Nossa, imagina cantar Charlie Brown Com a voz do minguado, maluco Vai minguar a plateia Nossa, véi Nem vou arriscar que isso é muito Difamação Cara, dá esse martelo aí, rapá Tá louco Pega esse martelo aí, ô Pau É, ô Pega esse martelo aí Vai pregar uns pregos, rapá Vai pregar aqueles ossos ali atrás, ó Nossa, o cara me joga lá na VGV Eu não sei ser certo, cara Mas quando eu vou tankar essa porcaria Eu me encosto ali na parede Ui Tá difícil aí, você Ó, ele não quis vir pro meu lado não Ele é desumilde O que é, Drogo? Oi Tá gravando, cara Tô gravando Nossa, viado Vai ter que cortar essa parte aí Que parte? Todo Tá doido, véi Ó, ele dropou um item 900ão aqui, véi Ó, se aparecer eu falando com a voz do minguado nesse vídeo aí Eu vou querer... Direitos autorais Direitos autorais Ó, vai ter que falar pro minguado lá, mano Bora outra, bora outra Boluditos, os caras vão falar por que que não tem rilleraba Tá tudo... Uai, ó, você atenta de gold aqui na porta Se vocês quiserem pegar a missão Uai, eu não tenho a missão, não Tenta passar por você Ah, eu tenho que abandonar Pera aí que eu vou abandonar a outra missão aqui, então Aí, dá share Por favor Pera aí que tá cheio Aí, agora eu estou com a missão Todo mundo pegando lixo Bora, bora Tá todo mundo aqui, tá todo mundo aqui, todo mundo aqui, todo mundo aqui, todo mundo aqui, todo mundo aqui Tô compartilhando uma missão de nada a ver Tá setenta de gold ou nada a ver Setenta de gold é o cacete Então tá bom Jogou pra e-boy agora, é? Que? Que que tá falando o Hooligans Delícia aí, cara? CBK Ah, opa É da guild? Sei lá o que que é esse maluco O maluco era da guild, eu acho Mestre de caça, CBK Saiu fora Ah, então, glamour de Azeroth De Azeroth Nossa Preferia a nossa Glamour de Azeroth, cara O cara descambou pro lado negro da força É, ué, rola do torto da bagaça Ó, quem morrer aqui, tem que pagar sem de gordo, hein? Ui Ele é nada não, vai até botar tanque aqui Puta que pariu Pavorou Um pouquinho Olha, três tanques na PT Os bichos não morrem, véi Que? Eu sou tanque não, fi Ah não, você trocou, né? De persona Mano, eu vou dar um up no lock, véi Os caras tão falando Upa, rug Upa, rug Eu quero jogar de lock Que lock, rapaz? Lock sou eu? Que, rapaz Vai perder seu posto Prepara aí com o Warlock 960 Pior que a guilda não tem rogue mesmo, né? Ah, mano, mas... Tem um chuta, né? Mas, né? É, tá bug, né? É, puxa Pura bicha Pura bicha O, o rug Ele é bom pra Single target, né? É A Ué não é muito com ele, não Tava vendo os caras jogar, véi Falando pra ver seu animo, tá ligado? Aí tem sistema de combo lá Que isso A Ué tá batendo demais Isso aí, brotando Olha os caras aparecendo A Ué bate pra caralho Rug Sério mesmo? Tem que saber bater, tá? Tá batendo, tá batendo É, eu gosto de rogue Mas eu acho uma classe Muito covarde, né? Véi, até eu aprender a jogar Com essa classe Vai ser zica É difícil Então, mano Nunca joguei com o rogue Nunca Desde que eu criei A primeira conta do WoW Eu nunca tive um rogue level máximo É, rapaz Minha DKzinho Tá batendo, viado É, porque É, um rogue Nossa senhora É pipoca aí Esconde, esconde os bagulhos Vai, esse portal não quer não? Não tá querendo? É tiro, porada e bomba Olha as drogas Vai, vem o boss Vem o boss Não é isso que é bosses Vai em cima Boss vai de cima, o gordo Não é isso que é bosses Esse ficou roubado dentro da DG Vai tomar no seu rabo Você viu, né, irmão? Roubadaço Esse boi safado Você matou o papai Vai darão O cara dubla os bichos Vem, velho Mintimar 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 Não vou segurar Tá louco Que isso Mano Que que pegou, velho Olha que cara cagado Ainda pegou o Twitter Tomar no cu Nossa Pegou o terno inteiro Limpa a bunda aí Grátis é o caralho Até que se foder mesmo Grátis é meu ovo Passa pra cá O que que faz essa merda Que que é meu lixo Agora a barriguinha Tá melhor Aumenta a sua velocidade De movimento Esse é um lixo Cidadário Mas se vender Já dá pra vender Pra um 100 gold Com certeza Já foi um farm aí Da hora Agora só falta 950 de level Nossa, mano Já passou a se cair Que nem aquele tio Lá no guerreiro Ah não, velho Isso é muito largo Caralho, esse hunter É um bosta, hein, velho Credo Achando que o cara Batia muito Bate Bateu só E até 927 Batendo mais que o cara E o DPS O Eduard tinha botado Aquela hora de tanque E o cara tem mais HP Que o Eduard Que tinha naquela hora Que? Cuidado Você, quando tava de tanque Tinha 5k e porrada Ele tem mais que você Ah, às vezes ele deu Instante 110 na classe também, velho Não dá pra julgar assim Esse hunter aí, ó Mas ele era da guild? Era, ele entrou um tempo Queria saber de onde Que ele me conhece, velho Um tempo atrás Eu não lembro Esse maluco direito não Mas eu lembro o nome Ele o quê? Ele que é o quê, Eduard? O que que tu falou do hunter? O hunter é uma merda Não tá batendo nada E pelo visto Ele tem mais HP Do que você Quando tava de tanque Aquela hora Mas e o hunter melee, cara? Não tá Ó, eu mesmo não sei jogar não Tô jogando no meu hunter Eu dou mais dano Que esse bicho feito Que peguei 900 de level ontem Mano, eu fiquei em dúvida também De criar um Um xamã, cara Com build Xamã é bota de ferro Com build melee também Aí eu falei Ah, não vou invejar o kumai não Ó, o rogui tá batendo pra caralho também, tá? O rogui Ah, o rogui Achei o rogui O rogui Eu tô muito na dúvida, velho Nossa, eu acho que eu vou fazer um sorteio, tá ligado? Eu queria jogar de doida feral também Ah, eu quero jogar de tudo Caralho, só tem DK nessa porra DK também eu queria ter um 110 Tu vai ficar que nem eu, velho Eu tenho todos os personagens Eu não sei com o que eu jogo Ah, Maria Tudo bom? Eu não consigo fazer isso, não Ô, Maria Maria Vem jogar, Maria É por aí A minha cabeça rasgaram o buraco aqui atrás Lula Maria Vem aqui falar que nem um minguado Deixando com um buraco atrás, kumai Que que tem buraco aí, kumai? Ó, que? Tem camisa? Não, minha camisa tá com uma outra gola, praticamente Rasgou a parada atrás Quando eu tô tirando a etiqueta Ficou todo frouxo Rasgando tua gola, né? É, ué A gola da camisa, não a minha É, ué Vem, bicho desgraçado Para de enrolar A porra de sirene Caralho Caralho Opa, mas essa intergera Tá ficando bom Aí sim Bati mais nos ar do que na porra do poço Porra Eu tenho uma mítica 4 aqui de... Olha, esse bicho tá com o cu virado pra lua hoje Caralho, só ele, pega aí A lua tá com o cu virado pra mim Deve ser É, faz sentido, mano Putz, grilo Agora você falou tudo O Eduardo, o cartãozinho tem tudo das DG, velho Não, nunca mais vou fazer DG com esse cara, não Quica ele aí Deixa ele terminar, não Puta que é macumba Quica não, tio Quero pegar mais um lendário Cara Quebra nessa DG aqui Que os portalzinhos Fiquem rolando 10 séculos, velho Vai, vai Olha isso Vai, vai Nossa Essa é véia, caralho Nossa Nossa Fiquei emocionado agora Old But Gold Caralho Ah, se foder no Agile eu bato muito No Boss eu não bato nada Que merda, mano Eu não bato nada em nenhum Mas o CBK aqui pra mim Tá mostrando que ele tá em primeiro lugar no DPS, velho Só se tá muito louco Você tá com qual bagulho? Com escada, né? Não, eu tô com o Recount Nossa Isso aí, Hunter inteligente Puxou pro lá de lá Ah, véi Ah, então faz sentido Confia no meu que é sucesso É, não O cara tá jogando muito O cara tá jogando muito Quem que tá jogando muito? O Hunter O Hunter tá dando 509 de DPS Aqui tá dando 480 Caraca, mano Aqui parece que... Agora tá 498 E eu que tô batendo menos que o... Que o tanque Aqui, ó DPS Nossa, tá 106 Ah, não sei Não confio Não, não... Olha o level desse cara, véi Deixa eu ver aqui com o pau O pau mostra Eu tava vendo dano feito Ah, é 927 Eu achando que esse bicho era grande coisa Com mais, só porque ele tem um bicho level 980 Ele desmerece a galera Um dia, quem sabe Não, no Battle for Azeroth a meta é ter um cacá de level Um cacá vai ser o início Nada, mas você tá ligado que vai voltar, né? Não vai ter mais cacá e porrada Não vai ser da hora Vai ser muito louco Não vai ter mais cacá de dano Você não vai dar mais um cacá 3 cacá de... Você vai dar 200 Tipo, 400, 500 É No máximo Vai ser de 50 O HP que você vai ter de tanque, por exemplo Uns 40k no máximo Explodindo mesmo Vem, pra quanto que vai esse level, meu? Vai cair... Ah, sei lá, velho Esse level deve descer, eu acho Também acho Acho que vai descer Tipo, não faz sentido É porque eles precisam... Voltar, né? É, voltar o sistema Tipo, de vez em quando eles fazem isso mesmo E ó, ó o bichão aí Arnold faz nega Não é Vamos lá, DK Vamos ver se você bate mais que eu agora Ih, bate pra caralho Esquece Não vai dar não Semente da Destruction Já Elvis Ah, é, miado Até que tem alguma coisa Ah, eu dropei um 885 Tá todo mundo aqui? Todo mundo aceitou? Todo mundo... Tô entrando Fala o... Ah, o Rantaro acho que não aceitou Não, filho da puta Ah, não aceitou Tá pra fora, então O Rantaro... Não é amigo seu aí não, Pedro Vem primeiro Não é possível, velho Falta um Falta dois Falta um Foi Foi, foi, foi Então bora, 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 bora Aqui não tem segredo não, galera Aqui é... Valeu, falou Sai correndo Vamos... Biu Biu Aí, ó Três milhão tá bom pra vocês, palhaço Três milhão? É o show do milhão É, ué Sabia você ia falar é, ué Sabia, velho Tem que dar interrupt nessa vadeia aqui Caralho, borracha Tão fazendo a festa dos ursos Não, aqui não é limpa tudo Ah, eu não sei nem o que eu tô aplicando Ah Não morreu Aqui não Caraca, os martes Esse urso aí Aí Aí, garoto Aqui, toda vez que eu venho no mítico aqui Eu paro ali naquela entradinha Os caras agram a Deus e o mundo, velho Aí é o bicho Pra... Tá um pouquinho puto, né? É, pra poder pegar o agro de volta Vem pra cá, galinha maldita Oi, faiô Pra cá, meu Porra, vocês chamaram Porra, por que que tão agrando isso aí? Pra que que você vai lá, Pedro? Ai, não ia pro lado de cá, velho Oxê Foi mal, foi mal, foi mal Ainda bem que você nagrou o restante lá atrás Não, é que eu gosto de... Tem 400 aqui na frente Eu gosto de ver o barulho Eu achando que eram os caras que estavam agrando É o Pedro Não, mano Eu quero ver se o dano AOE é seus tão bom, ué É, ué Olha o rato morrendo Se ele ficar vivo pra dar AOE, tá bom Se morrer, tem res, rapaz Aqui o negócio é bruto Vai dar não Tadinho Os bichinhos nem arranham a vida desse paladino Que aqui vos fala Eu tô vendo Ô, esse lendário que dá duas skills de cura aqui, velho Duas luz do protetor Cê é louco É muita... Cê é mal? É absurdo, velho Porque, tipo Ele dá muito mais sustento pra você, tá ligado? Se você intercalar o tempo de uso Nossa, velho É, cê tem que saber... O healer pode dar até uma esquecida que cê existe Porra, por que que agrave isso? Ah, esse não fui eu não, maluco Esse foi o Hunter Porra, foi essa, mano Ah, não Aqui é pra ocupar, rapaz É pra fazer XP É, ué Vem conta, velho Porra de novo, Hunter Caraca, que cara podre, velho Tadinho, velho Para de falar mal dos outros, Kumai Que cara fodido de podre Cadê ele? Sei lá Ele voltou Tá arrastando no chão aí O bicho não sabe nem fingir de moto Ele morre de vez É, isso aí é anos de teatro, rapaz É, ué O cara fez... Blood Elf, cê esperava o quê? Oh E as raças aliadas Alguém já fez alguma pra guild? Eu vou fazer uma... O boizão tá louco, hein Raposo Raposo Raposo, da onde, mano? Faz um... Murloc Como assim pra guild? É sério, vai ter uma raposa lá, mano Não, da galera que tá jogando na guild Alguém já criou alguma raça aliada? Não, eu já fiz duas Caraca O Eduardo tem 40 chás já, velho Tá igual o Miguel 40 chás e não mexe nenhum bom Mas não liberou quatro ainda? É, as quatro? Eu libero duas só Se você tiver reputação, você libera todo mundo É, esse que é o problema Reputation Reputation Ah, esse bicho aqui Fica pulando, velho Fica pulando Para com isso Aí, ó Ainda me joga ainda Aí, cara Sente a fura do escudo A fura A fura do escudo A fura O escudo fura Pesadelo Ó o cara Pesadelo Tá ligado, tá ligado? A gente tá aguentando Então o cara não precisa saber muito jogar não É Não, com certeza Eu falo porque tá morrendo mesmo Mas o problema é quando você precisa fazer um negócio sério Aí você pega uns caras que não... Tipo eu, tá ligado? Eu tenho muita coisa que eu não manjo Aí eu vou... Eu só faço quando eu tô jogando com vocês Porque aí pelo menos tem alguém pra dar aquela instrução É, não Você manja... Você manja não Como é que fala? Você falou É mais ou menos isso aí A gente é zoeiro Mas a gente tem que fazer o bagulho certo É, então Falar merda é uma coisa Mas a gente responsabiliza E tipo Aqui a gente tá zoando pra arregaçar Porque o negócio é Easy, busy, tris e swaps Isso aí Aí eu não vou nem respeitar a sua ordem de taunt Não, velho Faz o que você quiser aí É igual um cagajul lá mesmo Faz o que você quiser aí que é tudo nosso Nada Eu gosto não Porque acaba dando merda Porque às vezes o cara agra um outro Que você não agrou Aí fodeu É, virar no CC e grita Ô, time aqui Mas você é louco Ó, Pedro Se doer Você aperta minha mão Ô, burro, ué Eu tô Acompanhando na gravidez agora, carai? Tá louco Sai do fogo Sai da maconha Sai da maconha, hein É, ué Aqui não precisa matar o Haru lá, não, né? Não, achei não tem Se tivesse era bom, viu? Ah, agora já passei Preguiça Aquela outra lá É, descemos 1k de gold, velho Naquela merda Pra quem tem que juntar Mais uns 300k de gold Aqui ainda Tá fazendo falta Isso aí é É Freud's, velho Eu tô com 260 Mas... Ô, queria muito Comprar aquele Lightforged, velho Ô, que eu ia desfilar Com aquela montaria lá Eternamente Se eu conseguir a expansão Aí eu posso pensar nisso Puta É, pior O problema é esse Que eu não tô muito afim Daquele bicho, não Só uma montaria mesmo Nossa, eu acho ele muito da hora, velho E eu provavelmente não vou usar O ruim é que ele é grande, né? Tipo, ele não passa nas portas É um mole celeste, porra Só estiloso Então, então Mas aí, por exemplo No Taurin, velho Passar aquilo lá nas portas É o bicho É... Acho que tem que matar os candemos lá Ah, tá bizuando Vem pra cá, candego Vem? Tá bizuando Agora vai Tô todo lenhado Agora tô falando igual o... Vai lá Maneira de lei Ah, é Fora Cega o bichão Cuidado 4 3 2 1 Ah, não, velho Ah... Olha os itens Vamos, vamos, vamos Vamos cortar direto Cê tá ligado que vai cair no boss De qualquer jeito E aqui tem add pra caralho, tá? É assim É, vai cair no dragão De qualquer jeito Mas a gente não mata o... Esse bicho que fica jogando a gente pro lado Aí É, vai ter 200 add aqui do mesmo jeito Mas beleza Aqui o bagulho é louco Ó, acho que aqui não cai no draco não, velho Cai ou draco lá na frente? Bora, não alcance Não, velho Não Não Ah, o coxa usado Calma Vem correndo junto Ó, morri Virei a cabeça pro lado Foi lá pro bagulho ali Morri Caraca Nossa, velho Eu fui parar nos infernos Você cai no outro Porque não me resta? Não, velho Cadê o seu? O resto aqui, rapá Cadê o zanguife? Agora já foi O Kumbai Mais C também é Nasceu de 5 meses Onde que é o caminho que eu nunca vim por esse lado? Opa Não é que não É assim, ué? É não, cara É que tu vai pular pra... É, caiu aqui e subiu, ó Ah, é mesmo Ah, caralho Eu vou esperar Se é esse poder aí Pra mim aí É, a gente deixou de fazer um boss, né? Então... É, aqui é um caminho sim Porque tem duas tochas na frente aqui, ó A gente deixou de fazer o dragão só Ah, é chato chegar naquela bosta lá O objetivo é outro Caraca, ficou tudo preto Por que que tá preto aqui, Luciano? Por que que tá preto? Tá com o bolso Ah, Luciano, eu tô youtuber Oi, oi Que? Oi Ih, tem que tomar esse troço Quando tiver de folga, nós toma isso Opa Vinhos, hein, marido Que isso Hoje é segunda-feira O cara já tá embrasando Embrazando Claro, vou ter folga na quarta Que eu posso fazer Vou encher a cara Nossa senhora Encher a cara com a garrafinha vagabunda de vinho Vai dar não Famoso sangue de boi É bem isso aí mesmo Caneca Não tem Cara, que é esse caneca, fi Nem por aí, nem deve ter Acho que é bagulho de roça, praticamente Putz Caneca Bursta aí Bursta aí Bursta Oxê É só Só tem guerreiro e DK nessa parada aqui também E um Hunt Fala pro Hunt da BL Pesadelo Pesadelo Lúcido Pesadelo do Lúcio Pesadelo do Lúcio Pesadelo do Lúcio Nossa, falando nisso Tô com vontade de jogar um Overwatchinho, cara Acho que eu vou jogar daqui a pouco Olha Overwatchinho Overwatchinho, é Caralho, nunca fiz esse negócio Boa Acabou Acabou Vou falar bem devagarzinho Com vocês, bem baixinho Peguei uns curros ali Alguém quer esse 885 aqui? Nú Partiu Partiu, dá lá Agora é a hora da verdade A hora da verdade Vou sumorar vocês aqui O cara é o caralho Falou, valeu Se for relíquia, eu quero É relíquia, 885 Que isso, hein Tá lá, é uma indicação Que isso, velho Que isso, é uma boa coisa Se você gravar Saúde É, não Saúde Saúde, eu tô precisando Olha, eu senti o cheiro daqui, velho Chuchuros, eu quero Cê é luro Agora vai, hein Eu vou até pegar pra profano, velho Eu não quero mais jogar de gélido, não Eu acho que você deveria, pelo menos Pra ele jogar com o profano Antes de colocar alguma coisa nele Gélido é muito bom, velho Gélido é muito bom Eu também acho É agora, galera Vamos ver Mas oi 945 Que bosta Ah, mas o meu era 910 Já tá a built, flea Porra Ó, o 11 já foi pra 933 Dois Subiu dois Que isso Vai, gadão É nóis, mano Valeu Ô, valeu, rapaziada